E aí Não vou ter a gata para bloquear mas o do céu não vai sofrer Bem-vindo a Summoner's Rift 30 segundos para a liberação das tropas E aí As estrelas são meus olhos e preciso apagá-las uma a uma E aí E aí Desconfio Desconfio E aí E aí Porra não dá assim, dá body block e quebra também né Eu toquei a granada, a granada cancelou porque o cara saiu de visão Legal né Eu posso ouvir o body da granada Me deu um body block nervoso ali viado E aí Eu não tenho no cara não Cuidado O que consumo Eu mesmo A cada performance Por aqui Cliquei nela Ela não Cita Não Oito 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 Faça as trocas aqui, filho Peguei umas duas amas do chão Ou uma só Faça a troca aqui, valeu a pena pra caralho Me esquecendo até que você é agressivo hoje Se ela conseguir destacar uma Aquele caralho de asas, maluco Olha só O que é isso? Ah, mas ele vai conseguir fugir, porra. Minion, cara, se não tivesse aquele Minion. Ah, só precisava dele. Os zelos atemporais se abrem perante mim e sussurram. Jim, nós somos sua verdadeira face. Eu tenho uma Gp save e pode... O que é isso? Tudo bem! O que é isso? Gris putem a mão Ah, isso é duas. Aí o que tá me dando muito down. Quando ela sai, ela fica muito disposta. Qual é essa pra citar a gente? Não sei. Agora eu vou matar ele. Pegar as partes ali. Já vai mais? Vixe. Uma gata. Mais mal, mais graça. Já não sou tão besta de ficar na cara de um Luciano prata na barulha, né? Se você vai dar dash, vai ficar querido. Seria uma interpretação revela-se. Simplora. Uma litora na tela da eternidade. E aí 28 almas. Ela não fica aqui mesmo. E aí Mais uma alma. Não começa a falar do que fazer isso. Vixe que eu não posso. Cris, tem que testar. 34. Não é melhor pegar mais não? Não. Vamos mudar goiaba. Pega uma aí pra essa semana. Vai pegar o que tá? Vai pegar o que tá bom. Vai pegar o que acontece. Tá bom? O que é isso? Falei uma arma nessa coisa? Uma... Dois... Três... 39! 40! É, você tem 3 quase que não, tá bom. Quase. Falei, você tá sozinha. Tá bom, tá bom. Acho que vai dar? Ah, merda. Tá, ainda mais ruim, ainda mais ruim. Não, não. Não, não. Eu citava nele, mano. O problema é o ult dele. A gente me deu mais de novo. Minha mana, eu fiquei inútil. Mas não era pra ter subido ali, velho. É que ela se bloqueia, calma. Que merda assim. Ela só tá levando a porra da barricada. Hum, mid 0-1? Levar, milhaço, 4-0. 4-1. O que você mata? Esse cara tem um estúdio ali. O que você mata? Legal que cê pôde errar, cê ganha assistência Azul escuro Isso aqui é alright A gente tá ali uma surra de novo, filha da puta Cês dão um engage no C aí, cê tomizou cê tá fudido Vamos ver se eles vêm Não é que eles vêm? Boa 49 Squat Mega muito afiado Bicho doido, tô ligado que vai vir um macho aqui do rap Tô por cima da planta se ele vier Tô por cima da planta se ele vier Tô por cima da planta se ele vier pra gente Não tem raiz Não tem raiz a Não adianta cair todo É adiato Ai A dor não te descer Olha ele solto Eu acho que é pra aqui ainda Não tem raiz Não tem raiz a Não tem raiz a Tô por cima da planta se ele vier Tô por cima da planta se ele vier Precoce! Fosse! Tem alguém aqui? Caralho! Agora que eu vi o tanto de plata! Quer continuar? Tá bom! Ai, muita vida! Deixa eu bloquear a gata! Seja quieto! A gata ia curar o Master! O que é essa porra da gata lá atrás do caralho primário? Ela ia curar o Master? O que é esse? Esqueci a porra que a porra da gata dá? Ih, tava aqui embaixo que eu vi o escuro do ramo, você tá lá? Sei, eu vi a porra toda, só que a porra da gata tem range! 60 alms Vamo lá! Vamo lá! Agora vamo de item defensivo! Malphite vai fazer o tank! Fazer... É que a gente tem que dar hit básico aqui! Fazer redenção e GA! Fazer... Ele é f*** também! Que se ela dá... Boa! Boa! Quanto que ta sofrer que ta maravilhoso? Sim Deixa aqui Solado Eu ia assim salvando de um lado pro outro, falei Ta matando alguém Nenhum exauce Nenhum exauce Nenhum exauce Exauce ele Exauce ele Exauce ele Exauce ele Ii Exauce ele Enhum Vou chorar, véi, de verdade. Eu entendo a cigarra, mas porra. Ah, Cali, calma. Vou chorar o tempo, a mod dele que presta. Opa. 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 Vamos! Vamos! O que é isso? Você nos atravessa? Não tem nada Mas eu tenho que ter um matar Eu tenho um Essa cara vê não Não, não me abandou. Sai, 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 sai. Nossa, eu estou ali. Estou na te marcha? Não, não tem bem. Não, 89. Vai bem para 89. Ah lá, mais duas armas. Não tem uma. Não, não. Vou chorar, viado. Vou ter pensado bastante, deixa eu não assistir. Oh, estou só com medo de mim, piado. Quanto mais. Não, não nem não. Agora vamos, vamos. Um. Um, um, um. Um. Um, um, um. Não, não. Eu não vi o seu long way, não. Verdade, não. Eu tava focado aqui na minha vida. É, amigo, eu tinha os mal fights. Os cara tá farmando no jungle. Pode prestar atenção. O Ryze me deu com medo. Tá bom. Então, fazer o que, né? Vou pegar aqui em armadura. Puxa, me enxerrar. Vou morrer. Todo o cara é besta. Cara, com medo. Olha que ele vai morrer. Caralho. Caralho. Uma fight tá sem rumos. Deve tá bom. Ele podia se matar. Por isso que é um triste. Eu não posso colocar do ramo, mas ele se mata. Puxa. 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 Você precisa. Matar com o salão. Meu deus. Matar a alma, senhor. Puxa. Ah, bela morte dentro. Rapaz, ele tá aqui. Espero ver. E o botanque, né? E vai pegar a gente, né? O que é isso? É algo interessante Ele tá guardando luz pra mim só Eu sei Eu sei O que é que eu faço isso? O que é isso? Na igreja tem 100% de espírito Ah, cara, a merda da tua Eu tô sendo Eu tô com medo, galera O que é isso? O que é isso? Ele não riu Ele não riu Ele nem sofre sem refletir É da visão É isso É isso E aí Boa vez Ai amei Primeira vez que você tem que serão É Primeira Ué Um Pelo menos Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Eu Eu O que é isso? O que é o Nikhilage? O que é isso? 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 O que é isso?